Como fazer esse fio de contas aqui e ainda fazer um acabamento super legal e simples? Eu gosto muito desse estilo de colar, desse modelo, porque ele é bastante versátil. Dá pra fazer com várias sementes e além de usar assim, ó, grudadinho no pescoço e com esse fio mais longo, dá pra usar também dessa forma ou ainda com os dois fios do mesmo tamanho. Eu gosto muito, tem colares desse modelo meu lá nos Estados Unidos, ele é super simples, mas as pessoas gostam muito. Então eu sei que você vai adorar assistir esse tutorial e conhecer os meus macetes, as minhas técnicas. Mas antes você já sabe, né? Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo nesse canal, deixa o seu like e se inscreve. Eu vou deixar aqui na descrição pra você uma playlist só com tutoriais que tem nesse canal e outros vídeos interessantes também. Dá uma olhada, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá pro tutorial. Tudo que você vai precisar é a semente de açaí ou alguma outra que você tem aí, que você queira usar. Não é obrigatório ser essa, tá? Você vai precisar de uma cola pano. Essa cola pano aqui, eu uso da Acrilex, mas você pode usar a marca que tiver aí na sua cidade. Essa é bem baratinho, bem facinho de achar. Cola pano. E aí a gente vai usar uma outra cola também, que é uma cola de silicone para artesanato. A gente vai usar uma gotinha dela que vai ser fundamental lá no fim. A tesoura, uma agulha e linha. Dessa vez a gente vai usar a linha encerada de algodão. Nesse primeiro momento, tudo que você tem a fazer é cortar uma linha, medindo assim 1,50m. É um tamanho legal pra gente trabalhar escolar. E você vai passar a linha na semente. A gente vai preencher todo esse fio com a semente de açaí, no meu caso aqui. Porque é bem simples, tá? Então eu vou fazer, já venho mostrar pra você. Prontinho. Preenche, então, esse fio com a semente de açaí. Não tem segredo, mas caso você tenha sentido dificuldade de passar a linha pela semente, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo só mostrando uns macetes da linha de algodão, tá bom? E outra dica aqui super legal é o seguinte. Aqui no final, estão vendo que tem duas sementes, né? Mas essa daqui, ela tem um furo um pouco maior que essa daqui da esquerda. Por quê? A gente vai finalizar e colocar o nó dentro dela. Mas você vai entender daqui a pouco. Então, você pode aumentar o furo de uma única semente usando essa broca aqui. Geralmente, eu acho como broca esmaltada ou broca diamantada. Ela é uma broca, mas ela é uma espécie de lixo aqui. Então, manualmente, você vai aumentando o furo dessa semente. É assim que eu faço. Mas se você tiver uma mini retífica aí também, tem um vídeo aqui no canal explicando como furar sementes, tá? Se você tiver uma mini retífica, dá pra furar com a mini retífica também. Mas, vamos lá. Depois que você, então, colocou uma semente com o furo maior aqui, a gente vai dar um nó simples sobre um nó simples. Bem, bem simples de verdade, ó. Aquele nó que a gente faz quando tá amarrando o cadarço, ó. Não tem segredo. E a gente vai dar um outro nó por cima desse, igual. Certo? Aqui, é o seguinte. A gente vai ter o cuidado pra não deixar o colar apertadão, assim. Porque, senão, o colar fica todo duro, sabe? Todo feio. Essa não é a ideia. Então, a gente vai apertar aqui esse nó. Aperta, aperta, aperta. De verdade. Tá vendo que aqui eu deixei um espacinho? Essa é a ideia, tá? Então, apertei bem. Ficou uma linha pra um lado. Uma outra linha pro outro. E a gente vai cortar um lado de cada vez. E vai finalizar esses lados com a linha... Aliás, com a cola pano, ó. Eu vou cortar aqui e deixei só um toquinho, tá vendo? Vou pegar aquela agulha que eu falei pra vocês separarem aí. Eu vou desfiar aqui, ó. A minha linha. E agora, eu passo um tiquinho de cola pano aqui na ponta. Esse toquinho que a gente passou cola pano... Então, a gente vai... Deixa eu melhorar esse zoom aqui. Aí. Ó. Esse toquinho aqui, a gente vai, então... Envolver na própria linha. Tá vendo, ó? Esse movimento que eu fiz... Peguei aquele toquinho de linha, então... Desfiado. E tô aqui modelando ele na própria linha. No próprio nó que eu dei. E eu vou fazer isso igualmente do outro lado. Vou cortar um toquinho. Vou desfiar essa linha. Vou passar a cola pano. E vou envolver o próprio nó com esse toquinho de linha, ó. E aí, eu vou fazer esse movimento aqui pra selar bem. Tá vendo como fica? Completamente selado. Eu vou esperar aqui um minutinho... E já venho pra gente fazer o acabamento final. Deu uma secada aqui, então... A cola passou-se um minuto. E agora eu vou vir com a cola de silicone. E vou... Colocar uma gotinha só. Nesse nó. Uma gotinha é o suficiente. Por que, Jéssica, passar essa cola de silicone? Porque agora... A gente vai colocar esse nó... Dentro dessa conta aqui, ó. Opa! Eu puxei, então. Tá vendo, ó. O nó pra dentro da conta. E esse é o pulo do gato. Quantos colares, gente? Eu vejo que o nó, ele tá aparecendo, sabe? Aí fica aquele acabamento amador. Assim, parece que faltou carinho, sabe? Aqui, ó. Eu só tô tirando o excesso da cola de silicone. Esse excesso você pode, inclusive, colocar aqui pra dentro, ó. Da semente. Tá vendo que ficou completamente dentro da semente. Fica muito maravilhoso. Ninguém nem vai saber onde foi feito o acabamento do colar. Ó. Colocou aqui com a agulha. Pronto, gente. Ficou maravilhoso. A cola tem essa função de, de fato, prender a semente no nó. E aí, ó. Ninguém vai saber onde esse colar foi finalizado. Fala sério. Maravilhoso, né? Eu quero saber o que é que você achou. Deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários. Se vocês tiveram outras dificuldades, comenta também, porque daí já são ideias pra eu gravar mais conteúdos pra vocês. E se vocês conhecem alguém que também cria biojóias ou cria bijuterias, manda esse vídeo pra essa pessoa. Porque, de repente, ela tá buscando inspiração, buscando formas de fazer acabamentos. Às vezes, nem conhece a biojóia. E você vai conseguir compartilhar com ela esse conteúdo. Além de me ajudar a expandir o canal. Beleza? Deixou o seu like? É com o like no vídeo que o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e vai enviar naturalmente pra outras pessoas. Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo.